Fala galera, bem-vindos a mais um react aqui no canal, mas primeiramente gostaria de pedir o seu like já, pra não esquecer, já deixa o seu like aí no começo do vídeo, beleza? Deixa o seu like, não esquece, ajuda demais o engajamento aqui no canal e também se inscreve aí no canal que a sua presença aqui é de extrema importância, fique por aqui que eu agradeço de coração a sua presença, tá? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra ajudar o engajamento do canal e deixe seus comentários aí também que são muito importantes e as suas indicações aí nos comentários, tá bom? Mesmo que o YouTube bloqueie você mandar os links que você quer que eu faça aqui no canal, pode deixar só o nome que eu pesquiso lá e faço pra vocês aqui, sem sombra de dúvidas, tá bom? Na descrição do vídeo você encontra informações pra você seguir as redes sociais, além de passar os QR Codes aí na tela, você também encontra informações e os links aí na descrição do vídeo, de todas as redes sociais, segue lá todas, principalmente no Instagram lá, que eu agradeço de coração. Lembrando que eu participei de um podcast chamado A Jornada do Herói, o link tá na descrição, se vocês puderem me ajudar só deixando o like lá e o comentário, beleza? Eu agradeço de coração, vai ser muito importante o engajamento lá também, tá bom? Pessoal, o monstro Chad Smith participou de um canal de bateristas, né? Onde eles tocam lá uma música pelo menos que eles nunca ouviram na vida, nunca tocaram pela primeira vez ali no improviso E eu confesso que eu já vi algumas vezes o vídeo, mas eu preciso fazer esse react aqui com vocês, porque todas as vezes que eu vejo, eu fico impressionado com o tamanho do cara e o tamanho da capacidade que ele tem, velho Então eu vou colocar aqui na tela pra vocês, Chad Smith, pra quem não sabe, baterista do Red Hot Chili Peppers E ele vai tá tocando aí pela primeira vez uma música do 13 Seconds For More, beleza? Então, sem mais delongas, 3, 2, 1, bora pro react Oh, it's in 3 I think Is it? Is it? Is it? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí